O senador Aécio Neves participou em Brasília das comemorações pelos 10 anos da criação da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Com a instalação da comissão, iniciativa de Aécio quando era presidente da Câmara, em 2001, a sociedade e entidades de classe passaram a apresentar sugestões ao Congresso para elaboração de leis ou aperfeiçoamento da legislação já existente. A comissão de legislação participativa que nós criamos há 10 anos atrás, quando eu era presidente da Câmara, é a janela escancarada do poder legislativo para a sociedade. Ela permitiu que as entidades organizadas da sociedade, entidades de classe, possam participar do processo legislativo, possam exercer de alguma forma a democracia direta também aqui no Parlamento, sem prejuízo da democracia representativa, que é o que vigora no país. Essa comissão tem possibilitado a oxigenação do Parlamento. Eu dizia na sua Constituição há 10 anos atrás que se a Câmara é a Casa do Povo, essa comissão devia ser o coração dessa casa. Fico muito feliz de participar dessas homenagens e foi um dos pontos altos de uma gestão que primou pela ousadia, com o fim da imunidade parlamentar, com a criação da comissão de ética, com a criação da ouvidoria parlamentar e, em especial, com a criação da comissão de legislação participativa.